Agora, isso sinalizou muito ruim do ponto de vista do Pacto Federativo para os entes municipais, que é quem está pagando a conta. Significa o seguinte, falar, ó, vocês vão continuar pagando a conta, eu vou dar menos recursos para vocês, vou tirar uma parte dos recursos e ninguém fala em reorganizar o Pacto Federativo, educação, saúde, a própria reforma fiscal, que é uma reforma de impacto para o Estado, e os municípios vão ficando lá para trás. Então, para mencionar, prefeito, o que seria, mesmo hipoteticamente, o quadro dos municípios sem meses? É que, eu acho que não, depois a Stefano pode até falar melhor, eu acho que não, porque, na verdade, a reforma não atinge só o ISS, você vai perder fração de retorno do ICMS, do ICM, que vai ser condensado num novo imposto, que é o IBS, e aí entram outros fatores de cálculo para ver qual é o direito de cada município. Vai ser um terror, assim, eu até entendo que há uma necessidade no país, há uma questão distributiva de renda implícita nisso, e que nós vamos ter que ter um grau de sacrifício, e que eu espero que o tempo de transição seja o maior possível para que as próximas gerações possam se adaptar a isso. Mas não é com uma fala dessa do secretário, que os prefeitos vão ter que se virar sem o ISS, e de uma forma unilateral, sem discussão.